Oi, oi, pessoal! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, e dessa vez eu vim fazer um vídeo que vocês gostam muito, que eu sei que vocês gostam, que eu não fazia há algum tempo aqui no canal, pra variar, porque, gente, vim me explicar. Eu já havia falado pra vocês que eu estou em uma cidade nova, casa nova, enfim, e aí que não estava dando tempo, realmente, gente, de fazer vídeos pra vocês. Os únicos vídeos que eu estava conseguindo gravar eram vídeos de organização do AP, onde eu estou morando mesmo. Eu vim fazer um vídeo de estudo, só que, na verdade, vai ser uma rotina do meu dia. Hoje é dia 2 do ônus e feriado de finados, e eu estou, basicamente, em casa. Eu vou tirar esse dia pra ser produtiva, basicamente, né? Não que eu não seja nos outros dias. Tirar esse dia pra ser muito produtiva no quesito estudo, organização do AP, né? Porque tá precisando. Porque, nas últimas semanas, foi uma correria, tipo, em relação aos estudos. Eu parei com os vídeos, não porque eu não estava estudando, muito pelo contrário, eu estava estudando em triplo. Entretanto, não estava dando tempo, realmente, de mostrar, porque, fora os estudos, minha rotina estava bem corrida, tem várias outras coisas. E agora são exatamente 10 horas da manhã, e eu vou estudar com vocês. E é isso, e bora lá. Vou mostrar tudo pra vocês que eu estou estudando, porque eu sei que vocês estão um pouco desatualizados da minha rotina de estudos. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, e é isso aí, gente. Vamos lá. Só que, por enquanto, eu vou deixar desligado. A primeira coisa que eu sempre faço é arrumar a cama, porque eu não consigo fazer mais nada se a cama não estiver arrumada. Me dá uma sensação de desorganização, e acaba que eu fico procrastinando muito. Então, essa foi a primeira coisa que eu fui fazer. Não foi muito difícil, até porque a gente já estava meio que arrumado. Foi só dobrar as cobertas, né, que eu tinha usado na noite anterior, e esticar o lençol, que já estava novinho em folha. Dei todas as cobertas no armário, porque não ia adiantar nada eu dobrá-las e deixar em cima da cama, né. Então, eu guardei tudo nesse armarinho aí, que cabe sempre, eu deixo aí. Aqui a cama já está devidamente arrumada, vou fazer o meu café da manhã. Geralmente, eu costumo fazer pra eu comer de café da manhã, dois pão de queijo de ganhabada, e hoje não vai ser diferente. Vou fazer isso. Eu sempre faço no airfryer, porque eu não tenho forno, e tá aqui. Essa louça que tá aqui é de ontem, tá? Eu deixei secando. Aí eu vou aproveitar pra já guardar essa louça e lavar essa aqui. Antes que vocês comentem aí, isso aqui não tá sujo, tá? Na verdade, tá sujo, né, não tem como dizer que não tá. Entretanto, eu uso ele pra fazer pão de queijo mesmo. Pão de queijo com pão de queijo não vai sujar, né, gente, não vai misturar comida. Então, não tem importância. Eu deixo esse papelzinho aqui por algum tempo aqui dentro. Até eu ver que ele tá bem sujinho mesmo, aí eu pego e jogo fora. Aí, normalmente aqui, eu deixo tipo no 190, eu acho que esse é o 190, e aqui eu coloco no 5. Que eu acho que seja aqui. E aí eu deixo, depois eu viro o pão de queijo e coloco mais 5 minutos. Enquanto o pão de queijo estava sendo preparado no airfryer, eu fui aproveitar pra secar essa louça que tinha aí do dia anterior e lavar o restinho que tinha sobrado. Tinha bem pouca coisa, então foi bem rápido. E aí ainda não tinha ficado pronto o pão de queijo, então eu aproveitei pra fazer algumas outras coisinhas antes. Tá? Tinha bem. Tinha bem. Tinha bem. Tinha bem. Tinha bem. Tinha bem. Vou de apitar aqui, ó, vou mostrar pra vocês como é que já tá. Cinco minutos, tá, gente? E aí, eu vou pegar o garfo, vou virar, pra ele dar uma grelhadinha do outro lado. Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho a temperatura pra não torrar tanto. Mais cinco minutos, mas eu vou ficar de olho, porque às vezes antes dos cinco minutos ele já fica bom. Aí. Vou escolher a minha roupicha, que é mais fresquinho, entretanto eu não sei qual. Acho que eu vou por essa, que não precisa passar, gente, muito mais prática. Ó, ela já é naturalmente assim amassadinha, então dá pra você é essa mesmo. Com de shorts, de shorts aqui. Vou mostrar melhor pra vocês. Ela é estranha, mas na hora que fica no corpo, na hora que tá no corpo, fica bom, tá? Eu vou colocar e já mostro pra vocês. Ó, ficou assim, então. Ficou bom, gente, porque eu vou ficar em casa e depois eu acho que eu só vou sair pra almoçar, então... Já escovei os dentes, tá? Só pra ressaltar. É, eu vou passar um creminho no rosto e também vou pentear o meu cabelo. Então, desastre. O que geralmente eu uso no rosto na parte da manhã pra deixar hidratado é o Bepantol Derma, só que ele é próprio pra rosto, ele é oil free, e eu gosto muito dele. Ele deixa o rosto bem hidratado, sem deixar aquela sensação de óleo, sabe? E meu nariz, como vocês podem ver, tá descascando, então, importante passar, né? E agora vamos comer. Como eu já disse, eu como quase todos os dias esse pão de queijo com goiabada e eu amo. Ele é simplesmente perfeito, não enjoei até agora. E às vezes eu tomo também um chá, mas como tá muito calor nesse dia, eu decidi não tomar. Hora de dar um check na primeira tarefa, que foi o café da manhã. Bora lá, então, gente, começar os estudos. Finalmente, já são 10h30, vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu vou estudar hoje. Não tem muita coisa, porque eu já adiantei bastante, eu tinha projetos de extensão, graças a Deus, já entreguei. As coisas já estão bem mais calmas, não tem nada muito acumulado. Então, vai ser mais tranquilinho, consigo terminar tudo, creio eu, agora na parte da manhã. Vou almoçar e depois eu venho limpar a casa e falar pra vocês. Eu tenho um capítulo de psicofarmacologia pra ler, que é esse último aqui. Não é muita coisa, tá? Ó, são duas páginas frente e verso. E aí eu leio ele, depois eu tenho atividades pra fazer do portal, assim como eu já fazia nos outros vídeos com vocês. E a matéria é psicofarmacologia, não sei se eu já falei. Fora isso, o que mais que eu tenho que fazer? Copiar a matéria que ficou faltando, tipo, de sala de aula, sabe? Que a professora passou na sala. Só que não deu tempo de eu terminar de copiar. Então, vou copiar nesse meu fichário aqui. Tô acabando de usar essas folhas aqui nesse semestre, gente. Porque semestre que vem eu pretendo utilizar só caderno inteligente. Veremos no vídeo de material escolar. Acompanhe aí pra saber se vai ser isso mesmo, né? E é isso aí, gente. Vou começar, então. E eu tenho que terminar aquele trabalho que eu falei pra vocês, que é de aconselhamento profissional. Que é do filme. Que eu... Falta uma partezinha assim, mas coisa básica. Eu não quero nem pensar. Vou fazer a minha listinha. Como eu sempre fazia, né? Eu acabei perdendo um pouco desse costume. Mas já que eu tô fazendo o vídeo hoje com vocês, eu tô tirando o dia pra ser produtiva. Eu vou escrever aqui, então, tudo que eu tenho que fazer. Tá em março, mas como eu já tinha dito em um outro vídeo, eu não tô fazendo por data, tá? Porque senão ia acabar, ia comer muita folha aqui no meio, ia ficar sem utilizar. Então, eu uso qualquer data, só pra eu ir dando um check mesmo e conseguir visualizar as coisas que eu já fiz. Eu vou organizar por períodos, tipo manhã, tarde e noite. Eu acho que vai ficar melhor assim. No caso, amanhã, vão ser as coisas que eu vou fazer agora, né? Pra fazer esse lettering mais fininho, eu utilizei a minha caneta da Pentel, que é a Sign Pen. Na verdade, é uma brush pen, né? Da Pentel Sign Pen. Eu acho ela muito boa, mas infelizmente ela já está acabando. Com certeza eu vou repor pro meu material do ano que vem. E foi assim que ficou. Agora, pra fazer a parte principal, que são as tarefas do meu dia, eu vou utilizar essa caneta aí, que ela é da Mugi 0.5. Eu amo ela, muito boa. A cor dela fica bem pretinha e ela é em gel. Agora, bora passar pro papel tudo que eu tinha pra fazer nessa manhã. E não era pouca coisa, hein, gente? Gente, vamos lá, então. Começaram a fazer tudo isso. Caso eu for lembrando de mais alguma coisa que eu não deixei escrito aqui, porque é muita coisa, eu vou marcando e vou mostrando pra vocês, tá? Antes de tudo, eu comecei lavando as minhas roupas e pra isso eu uso esse álcool e esse amaciante. Eu não tenho máquina de lavar roupa, então eu lavo na mão mesmo as minhas roupas, que não são muitas. E eu lavo na pia do banheiro mesmo, porque eu não tenho um local adequado pra estar lavando. Com esse sabão em barra. Esse é o de coco, mas eu gosto muito desse de coco e o azul, sabe? Que eu acho que deixa as roupas brancas bem branquinhas. E eu gosto bastante. Aí eu passo em tudo, eu deixo um tempo o sabão agindo e depois eu enxago tudo. Olha a cor que saiu da minha camiseta do uniforme, gente. Ela é nova. Depois eu torço bem todas as roupas e penduro aqui em casa mesmo. Hora de dar mais um check na segunda tarefa cumprida. Vou começar pelo de psicofármaco, que é o mais tranquilinho, eu acredito eu, né? E vou fazer esse e depois eu vou pros outros. Aí eu já vou abrir aqui no portal da faculdade. E aliás, aqui já tá até aberto o trabalho que eu tava fazendo ontem, né? Só vou abrir aqui o portal da faculdade pra eu começar. E essa é uma matéria que eu faço online. Então, é um livro da disciplina e a partir desse livro são disponibilizadas as atividades pra gente estar realizando. Pra não ficar cansativo, eu copio o livro e imprimo. E aí eu pego e leio uma unidade por semana e vou fazendo as atividades. Porque pra mim, assim, não fica tão cansativo. E eu consigo tirar o máximo de proveito da matéria. Agora que eu finalizei a leitura, vou fazer, então, as atividades do portal, né? que são referentes a esses capítulos. As atividades, no geral, não são muito difíceis de serem realizadas. Mas, às vezes, precisa do apoio do material, né, gente? Porque são coisas bem específicas e que só tem no material. E aí eu vou lá procurar porque são frases prontas. Eu já falei aqui no canal pra vocês, mas, geralmente, eu tenho duas atividades por sessão. Tenho três sessões por unidade e quatro unidades. Então, ao final de cada unidade, eu tenho uma outra atividade. Essa atividade, geralmente, é de revisão de todo o conteúdo estudado. E ao final de cada disciplina online, a gente também tem que fazer uma atividade discursiva. E lá se foi mais uma matéria concluída. Pessoal, acabei de terminar de fazer todas as atividades dessa unidade aqui, que é a três, de psicofarmacologia. E agora, terminar o trabalho que eu falei pra vocês, que era pra eu entregar e eu ainda não entreguei. É quase pronto. Só falta essa última pergunta aqui. Que falta eu complementar algumas coisinhas básicas. Pra fazer essa atividade, eu achei melhor dividir a página do computador ao meio pra eu conseguir ir visualizando o livro que eu precisava embasar, teoricamente, o que eu estava dizendo. E era a respeito da análise de um filme sobre aconselhamento psicológico. É uma matéria que eu tenho na faculdade presencialmente, que é a orientação e aconselhamento psicológico. E é bem interessante. E nesse caso em específico, eu já havia feito o trabalho no dia anterior à noite, por isso eu acordei tão tarde nesse dia. E aí eu só estava finalizando. Acabei de finalizar o meu trabalho. Não vou mostrar a parte da capa, porque tem dados pessoais, né? Da professora, nosso, enfim. E ficou assim. Tudo eu vou passar bem rapidão, tá, gente? Só pra mostrar uma de uma forma geral. A maioria eu já tinha feito ontem, eu só acrescentei a partir daqui. Que foi hoje, né? Que eu fiz referências. Referências, e foi isso. Eu entreguei o meu projeto de extensão, e o professor corrigiu em três dias, o doutor. Só que eu tirei 85, e valia 100, né? Então, eu tô pensando em refazer pra eu conseguir atingir a nota máxima, né? Que seria 100. Ó, nota 85 de 100. Aí ele reabriu pra eu refazer com os apontamentos que ele fez aqui, que eu tenho que acrescentar pra tirar a nota máxima. Então, provavelmente eu vou fazer isso. Só que agora já é a hora do almoço. Na verdade, já passou da hora do meu almoço, né? Agora é 1h34. Então, eu vou pegar e vou ir almoçar, né? E aí, eu retornando, eu faço isso, ou eu começo a limpar a casa. Vamos ver o que vai ser prioridade. No almoço, eu resolvi ir no shopping que fica partinho da minha casa e comprar um becazinho. Nessa hora, eu já estava voltando embora quando eu resolvi ir na Americanas, né? Só pra olhar sempre, mas sempre a gente sai com alguma sacola. Eu comi o chazinho, delícia, do beca. E aí, eu fui na Americanas, gente, e tive que sair com essas quatro caixinhas de cápsulas. Tava super barato. Geralmente, essa caixinha com 10 cápsulas custa 20 reais. E aí, às vezes, tem promoção e sair por 15. Mas na Americanas, eu achei por 12 reais, caso você comprasse quatro unidades. E eu achei que compensava muito. Já fazia um tempo que eu não estava comprando e eu resolvi comprar. Comprei duas de cappuccino com doce de leite, um de chocolate com doce de leite e um só de chocolate. Eu ainda não havia experimentado esses outros, só o de chocolate. E eu tinha gostado bastante. Só que esses outros, eu acredito que serão melhores. Cheguei em casa e já era 3 e meia. Eu não tinha conseguido fazer nem metade das coisas da tarde. E eu acabei de chegar em casa, fui almoçar, são 3 e meia agora. E fui almoçar um pouquinho tarde, porque deu uma atrasada em tudo. mas eu tomei café da manhã tarde, então não tem problema. Assim, não tem problema. E... Já troquei de roupa, cheguei em casa, troquei de roupa, coloquei uma roupa mais confortávelzinha, porque agora eu vou limpar a casa. Congelei aqui pra dizer que a organização da casa vai ficar pra parte 2, como esse vídeo já tá muito longo. Beijo, gente! Tchau, gente!